Nas duas últimas partidas do Vitória, Kaique assumiu a meta rubro-negra após Fernando Miguel ser diagnosticado com uma facite plantar. Porém, o camisa 23 não vê briga pela posição e garante que Fernando é o titular. Fernando Miguel é titular sim, tem que respeitar, mas quando tiver oportunidade eu tenho que agarrar, fazer o que tenho feito nos jogos. Preciso estar pronto para dar continuidade ao trabalho dele, afirmou. O próximo compromisso do Vitória é contra o Sport, quinta-feira, 12, às 17h, no Barradão. Porém, a participação de Fernando Miguel neste jogo ainda é incerta. Com 32 pontos, o Leão ocupa a 11ª posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube e ativar o sininho, só assim você não perderá nenhuma notícia do Leão. www.youtube.com.br Sou Vitória